Eu ando sozinho, quantas aulas? Hã? Quantas aulas? Eu acho que duas Cara, você é bom, meu E ainda tem coragem Eu não tenho isso Eu tenho síndrome de Pani Olha, e voa bem, hein Não, agora eu retiro o que eu disse Continuo retirando, vai Eu vou parar de filmar Aí, estabilizou, pronto Já era Aê, pilotaço Dá aquele sorriso do Colgate Isso